Fala galera, ligado aqui no canal do BSR, chegando pra mais um vídeo, o tema do vídeo de agora Marrocos flertando com a história Vamos falar sobre isso, Marrocos eliminou a Espanha agora há pouco E pode conseguir um feito histórico na Copa do Mundo em 2022 Antes daquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos do WhatsApp e Telegram Que agora há pouco, tivemos Marrocos 0, Espanha 0 No tempo normal, na prorrogação e na disputa por pênaltis A seleção de Marrocos venceu a Espanha por 3 a 0 E se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo A Espanha não teve competência para meter uma bola na rede de Marrocos Nem nos 90 minutos do tempo normal, nem nos 30 minutos da prorrogação e nem na disputa de pênaltis Claro que brilhou o goleiro Bono, que já desde a temporada passada fez uma temporada excelente no Sevilha, no futebol espanhol Que brilhou e acertou o canto dos 3 pênaltis batidos pela Espanha O primeiro ele cai no canto esquerdo, o Sarabia bate ali, mas a bola vai no pé da trave E depois, as duas batidas do lado direito, uma do Soler e a outra do veterano Busquets O Bono pegou E assim, Marrocos fez 3 dos seus 4 pênaltis O último pênalti com requinte de crueldade O Hakimi, lateral direito, revelado pelo Real, que nasceu na Espanha Mas optou por defender a nacionalidade marroquina dos seus pais Ele acabou batendo e deu uma cavadinha, aquele totó por cima para classificar Marrocos Assim, Marrocos está a 90 ou 120 minutos de um resultado histórico Ser o primeiro país africano a conseguir chegar à semifinal de Copa do Mundo Até hoje, a África não conseguiu botar uma seleção entre as 4 melhores de um Mundial Em 1990, Camarões Em 2002, Senegal Em 2010, Gana Caíram nas quartas de final Camarões teve na frente da Inglaterra Acabou tomando a virada Senegal estava num jogo ali muito disputado com a Turquia Acabou perdendo E a seleção de Gana, naquela mão do Soares Teve o pênalti para fazer, para desempatar o jogo e se classificar O Asamoa Jean perdeu e depois o Uruguai acabou se classificando para a semifinal Numa cavadinha do Louco Abril Mas nesse jogo, a gente viu a Espanha sendo a Espanha Posse de bola sem conseguir achar os espaços Uma organização defensiva de Marrocos muito grande Aliás, Marrocos mostrou isso ao longo da Copa Marrocos ganhou o grupo que tinha Bélgica e Croácia Assim, demonstrando uma organização defensiva muito grande Mas conseguindo agredir em alguns cenários, em alguns contextos Com o Ziyech escapando pela direita Com o apoio do Hakimi Com o Bofal pela esquerda O Bofal foi um dos destaques hoje Ele infernizou a vida do Lorente ali pela ponta esquerda Mas uma organização defensiva muito grande de Marrocos Aí se destaca o Anrabat, a frente da zaga E aí a gente viu a Marrocos ter A Espanha ter 70, 80% de posse de bola E praticamente não ter chance clara Obrigou o goleiro a fazer uma defesa No tempo normal Logo no primeiro tempo teve uma bola longa do Alaba Para o Asensio receber na área e bater na rede pelo lado de fora Mas basicamente essa foi a única chance da Espanha no primeiro tempo E até no primeiro tempo o Marrocos teve mais perigo Uma bola com o Hakimi de falta Uma batida de longe do Mazahui E o Aguarde cabeceando no fim do primeiro tempo No segundo tempo a Espanha não teve a posse de bola Chegou a ter 85% de posse de bola Mas de novo sem conseguir criar chances claras Até teve mais finalização Finalizou seis vezes no segundo tempo Mas sem conseguir levar perigo realmente A batida mais perigosa foi a batida do Nico Williams Ali um pouquinho atrás da marca do Espanha Do pênalti que saiu à direita do gol Na prorrogação, cenário do jogo mesmo Espanha sem conseguir espaço, sem conseguir penetrar Sem conseguir balançar, desequilibrar a marcação do Marrocos E o Marrocos ainda teve chance no contra-ataque Numa dessas bolas o Chedi Ra apareceu na área Conseguiu ganhar da marcação do Paulo Torres E acabou finalizando em cima do Naismon Ele estava equilibrado para fazer o gol da vitória de Marrocos E depois no segundo tempo de novo Uma escapada do Chedi Ra pelo lado esquerdo Ele correu muito, ganhou na corrida do Rodri Mas acho que ficou sem fôlego na hora de finalizar Ele não sabia o que fazer Hesitou, o Rodri chegou e tirou E aí curioso Que o Nico Williams entrou no segundo tempo Jogou bem, jogou muito bem Levou perigo ali no um contra um Ali pelo lado direito Do ataque da Espanha E aí ele entrou no segundo tempo E saiu no final do jogo da prorrogação Quem entrou no lugar dele? O Sarabia Que na última bola do jogo foi lançado por elevação E sem ângulo Chutou a bola, foi na trave e saiu Eu acho até que ia ter que ir para o VAR Para ver se ele estava impedido ou não Porque era um lance muito ajustado Mas ele chutou a bola, bateu na trave e saiu E aí fomos para a penalidade E a Espanha simplesmente não conseguiu converter pênalti O próprio Sarabia perdeu um Soler outro e o Busquets, veterano Busquets Na despedida da seleção espanhola Ele acabou perdendo e aí depois o Hakimi fechou Assim, muito merecida a campanha de Marrocos Uma organização defensiva gigante do treinador Que assumiu em setembro Apaziguou os ânimos Trouxe o Ziyech de volta Um time muito forte defensivamente Muito organizado Se destaca o goleiro Bono Se destaca o Anrabat Que para mim é um dos melhores volantes da Copa Hoje, olhando assim Os dois melhores volantes da Copa Anrabat e Casemiro Casemiro e Anrabat Muito bem O Hakimi se destacando O Ziyech se destacando Então assim, muito merecido o Marrocos Que agora espera Portugal ou Suíça Que estão entrando em campo agora Para começar a decidir uma vaga nas quartas de final E Marrocos pode chegar em uma semifinal Olhando assim, o que o Marrocos faz A solidez defensiva Como é um time organizado E como tem umas escapadas Tem Ziyech de um lado Bolfal do outro Eu acho que Marrocos pode sim sonhar em ganhar Ou de Portugal ou Suíça E aí chegar em uma semifinal de Copa A Espanha Vamos ter que falar um pouquinho mais da Espanha Acho que aquele 7x0 da Costa Rica Detorcou a avaliação de muita gente Porque no vídeo aqui que eu falei Da convocação da Espanha Eu falei Faltava poder de fogo E hoje faltou poder de fogo E principalmente faltou Transformar o problema eterno da Espanha Desde o título de 2010 Faltou transformar a posse de bola em produção Faltou transformar a posse de bola em chance clara A Espanha não fez isso E amanhã está pegando o avião para casa O que você achou? Diz aqui embaixo nos comentários O resto do tutorial você já sabe Like, se inscrever no canal Copiar o link do vídeo Espalhar no seu grupo WhatsApp e Telegram Obrigado demais pela audiência Valeu Tchau 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 Tchau